Foi o jogo dos invictos, equivalia a liderança da competição. E o Schausen saiu na frente. Maxi recebe e cruza. A bola tem rebote. E o próprio Maxi solta o pé. 1 a 0. O segundo foi em grande estilo. Farofa recebe, passa pela marcação e solta o bico esquerdo. 2 a 0 Schausen. Placar do primeiro tempo. Início do segundo Marquinhos. Recebe na direita e chuta rasteiro. O goleiro Kleber do Schausen aceita entre as canetas. Foi o primeiro da Esmaque. Schausen 2. O empate da Esmaque. Rápido contra-ataque. Alexandre Cruz e Marquinhos. De novo ele. Manda para o gol. 2 a 2. O Schausen de goleiro Línia foi surpreendido. Alexandre recebe e solta o pé. Virada da Esmaque. 3 a 2. O Schausen empata. O chute vem cruzado da direita. E Pituta chega para mandar para o gol. 3 a 3. Um gol raro no futsal. A bola é lançada. E Mauro de cabeça manda no canto. 4 a 3 Schausen. Agora Luizão toca com Mauro. Que manda rasteiro. 5 a 3 Schausen. A Esmaque foi ao ataque. Marquinhos tenta o cruzamento. E Mauro na hora de cortar. Manda contra o patrimônio. Gol contra. Esmaque 4. Schausen 5. A Esmaque perde a bola no ataque. Glettson lança Luizão. Que sem goleiro faz. Schausen 6. Esmaque 4. A Esmaque ainda descontou. A troca de passes. Rato Cruz e Marquinhos. Escola para o gol. Esmaque 5. Schausen 6. Foi o placar final. O Schausen é líder isolado do campeonato.